Música E você quer estar informado em tudo que está acontecendo? Acesse o site www.cineculturatv.com.br Lá você pode acompanhar a agenda cultural do Cine Cultura E com certeza vai encontrar muita coisa para você fazer, viu? Olha se o final de semana parado é coisa do passado com Cine Cultura Agora é a vez de Denise Delvecchio na peça Pontes de Madison Ela substituiu Jussara Freire Que teve que se ausentar devido a novela que Jussara Freire está entrando agora Mas Denise Delvecchio é maravilhosa, espetacular E uma grande mulher, uma grande atriz Que assume o papel agora da Francesca nas peças Pontes de Madison Vamos lá? Cine Cultura volta às Pontes de Madison Cartaz aqui no Teatro Renaissance E também ao lado Denise Delvecchio que faz o papel de Francesca Denise, bem-vinda ao Cine Cultura e bem-vinda às Pontes de Madison Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você Cris E com os espectadores de Cine Cultura Como que está sendo fazer a Francesca, essa mulher tão amorosa, carinhosa e apaixonada? Está sendo a realização de um sonho que eu vinha alimentando há muito tempo E por alguns problemas na vida Eu não pude estar desde o começo Mas como dizem que o que é do homem ninguém come A Francesca acabou voltando para as minhas mãos e eu estreiei agora E é um papel que eu adoro Desde que eu vi o filme há tantos anos atrás Eu sou maluca por essa história Acho que é uma história de amor e escolha Onde você escolhe entre a aventura e as suas responsabilidades É um dilema que todos nós, mulheres e homens também Acabamos vivendo um momento ou outro da nossa vida Sempre o desafio do mundo Ou ficar apegada às suas responsabilidades O amor discutido, o amor entre os personagens e a Lin É uma coisa muito pura É um amor muito limpo É um amor que durou muito pouco Mas muito marcante Você acha que a gente tem um grande amor na vida Que marca o ser humano na vida toda, Denise? É, o amor deles Ele foi exercido fisicamente pouco Mas ele espiritualmente durou a vida toda deles, né? Eu não sei se na vida que a gente tem hoje A gente abre espaço para um amor tão abnegado como esse, né? Um amor que abre mão de ser praticado Ele vive apenas na alma Mas pela emoção que as pessoas sentem assistindo esse espetáculo No mínimo é um desejo As pessoas almejam ter um amor desse tamanho É um sonho de todo mundo Poder alimentar a sua própria vida Com um amor que dura a vida inteira Mesmo que à distância Isso eu acho que alimenta a vida deles dois, né? Eu acho que alimenta a vida de todo mundo Se você puder estar perto, é claro que é muito melhor Se você puder estar junto da pessoa que você ama Mas se você não estiver Conseguir preservar esse amor É um ato de heroísmo, né? Você viveu um amor assim, Denise? Eu sou casada Vou fazer 25 anos de casada Você viveu um amor assim, gente? É Está no olhar dela Isso, eu sou casada há 25 anos E já é meu segundo casamento E... Enfim, eu larguei tudo para ficar com ele Que coisa linda Não, como é o nome do seu marido? Ney Ele é o iluminador do espetáculo Ney, olha que declaração dessa mulher, Ney Olha que coisa maravilhosa É, foi Nós tivemos... A nossa história de amor foi bem assim Foi um momento em que a paixão foi tão grande Em que nós dois abandonamos tudo E partimos para começar uma nova vida Ninguém acreditava Todo mundo era contra Mas a gente dá tanta certeza Tanta certeza É mais forte Quando tem mais gente contra A coisa aumenta A gente tinha muita certeza que era aquilo E, enfim, estamos juntos até hoje Ele trabalha junto Trabalhar com o marido não tem problema Não, pelo contrário Quer dizer, ele não está todas as noites aqui, né? Porque ele trabalha Ele faz o desenho da luz Depois que está instalada E ele não opera Mas quando ele está montando a luz E que eu estou no palco Me ilumina Literalmente falando É isso mesmo Bom, gente As Pontes de Médicos começou com o Jussara Freire Agora esse ano entrando Denise Delvecchio Houve essa mudança Jussara agora Televisão Toma televisão A Denise pega O público agora Tem a oportunidade de conhecer Um trabalho da Denise no palco Nas Pontes de Médicos Acho que é um trabalho todo novo Não é, Denise? Apesar do texto ser o mesmo Mas muda muita coisa, né? É Nós somos Nós, atores Somos intérpretes Cada um dá A sua visão Daquele personagem Daquela história Então, obviamente A Jussara Tinha a visão dela E defendia Lindamente Aquela visão E eu tenho a minha E defendo Com toda a minha garra Com toda a minha paixão A visão que eu tenho Da Francesca E o Caruso Como teatro é um jogo O Caruso Estava jogando Com a Jussara Lindamente E agora está se adaptando Nós estamos aprendendo A bater uma bola juntos Primeiro trabalho com o Caruso Já feito algum outro trabalho? Não, primeiro trabalho com ele A gente se namorou Muito tempo Assim, temos que fazer Alguma coisa Nunca deu certo E agora deu Denise, quero agradecer A oportunidade Quero falar Gente, essa mulher no cinema Só antes de finalizar Preciso falar Que você trabalhou com Mazarop E precisa fazer essa pergunta Que eu estou Primeira coisa Eu falei para minha produtora Nossa, você viu Eu tenho que perguntar Isso para a Denise Eu trabalhei com Mazarop Cinema Nacional Por favor, Mazarop Como que foi Uma pessoa Gente, esse homem Era algo iluminadíssimo Era inacreditável Era inacreditável Uma das experiências Mais estranhas Da minha vida Porque não tinha Roteiro A gente não tinha Ele chegava Todos os dias Tinha um diretor Mas o diretor Fazia o que O Mazarop Queria E ele chegava Todos os dias Com uma folha de papel E falava Hoje nós vamos fazer Isso aqui Para onde vai? Da onde vem? Não, vai fazendo E aí Você filmava E depois Eu só fui ver o filme E quando Entender o filme Quando eu vi o filme Pronto E era tudo lindo Porque lá nos estúdios dele Tinha um pouco De tinete e tal Uma coisa meio feliniana Porque tudo era De mentira Assumidamente Cenário Não tinha Não tinha essa Realidade Vamos fazer Não Era tudo O cenário Balançava E você via As Pinceladas Se você for ver o filme Você via as pinceladas No cenário Isso tudo Era um mundo encantado Que ele criava Ele era um gênio De Jack Ele não tinha nada Ele era um gênio Ele sabia tudo Ele sabia tudo De cinema E tudo do povo brasileiro Ele sabia o que o povo brasileiro gostava Tem um filme lindo aí Do Que passa É maravilhoso Uma grande homenagem Está espetacular Espetacular Mateus Gente Eu vou passar o dia aqui Com o lado do Denise Delvec Você que está em casa Teatro Renaissance Dias As pontas de metro Dias e horários Para quem está em casa Te acompanha Às sextas-feiras Às 21h30 Às sábados Às 21h E aos domingos Às 19h Até o final de fevereiro Espero você aqui Um beijo Chegamos ao final De mais um Cine Cultura Você que está em casa Acesse o site www.cineculturatv.com.br Acesse o blog também Cineculturatv.blogspot.com Participe do programa Dê sua dica Falei daquele filme Sabe o que você quer assistir Aquele trailer Cine Cultura vai atrás Vai procurar pra você Ok? E olha gente Pra março Promoções especiais Que nem a minha produção sabe Você quer o livro Do Lua Nova Do Crepúsculo Cine Cultura Vai dar pra você É uma promoção Cine Cultura E Pergaminho Distribuidora de livros Aqui no nosso programa Ok? Um grande beijo Agradecer a todos Que entram no Orkut Manda um e-mail Participando do Cine Cultura Você que não participou Participe agora Ok gente? Beijão Até semana que vem Mais Cine Cultura Tchau, tchau 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 Tchau